Passa para a Ana. Passa para a Ana. Passa para a Ana. Passa para a Ana. Ana. Ai meu Deus, você sempre recebe um bilhete. Cala a boca. Ei, e aí? Uma galera vai assistir Garotas Selvagens sábado à noite na minha casa. Quer ir? Beleza. B. Ah, meu Deus. Você tem que ir. É assim que acontece, Ana. O que acontece? Para. Muito bem, página 1, sessão A. Para, sério. Silêncio, silêncio. Sério, para. Bom, temos muito o que fazer, vamos. Um, dois. Posso ir no banheiro? Vou segurar. Sabe, na verdade eu preciso muito ir no banheiro. para, Maia. A gente vai? Eu ainda não sei. Ai meu Deus, eu sinto que está todo mundo falando. Não, não está. Eu estou falando sério, eles já estão ficando. Aquela é a amiga dela, Maia. Ai meu Deus, estão falando de nós. Para. Para. Ele está inventando coisas. Ele está inventando coisas. Ele está bem. Para, 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 sério. Por favor, para. Não olha. Oi. Oi. Então, você vai amanhã à noite? Ah, eu acho que sim. Sobre o que é o filme? É sobre as depiladas. Eca. O que? Na verdade eu assisti no cinema e gozei o lugar todinho. Sério? Cala a boca. Você vai? É... Tá bem. A Maia pode ir? Não, eu não ligo. Ah, sim. Claro. Valeu. Maneiro. Legal, a gente se vê amanhã. Beleza. Falou. Tchau. Cinco, seis, sete, oito. Tchau. Vamos § Tammy Soto que eu vou te lembrar. Você não quer mais fazer isso? O quê? Continua... E não? Se o Breno quiser me beijar amanhã? Eu não sei se eu quero. Você não quer? Ele tentou da última vez. Pareceu muito estranho e artificial. Mas tipo, por que? Eu sou sexy. Ele é sexy. Tipo... Eu acho que ele vai. Talvez seja mais natural no sábado. Tipo, não vai ser estranho como daquela vez. Talvez. Ana, é muito simples. Tipo, é tipo assim. Tipo assim, ó. Eu não sei o que eu quero dizer. É, parece bom. Mas tem que usar a língua. E a cabeça é pequena. Oi, Ana, você... Pai! Sai! Eu... Sai do meu quarto! E eu só tava... Eu só tava procurando o meu destino. Sai do quarto! Ai! Pai! 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 Pai!